Foi lançada nesta terça-feira em Governador Valadares a revisão do Plano Diretor, que é uma lei municipal que define um conjunto de ações e propostas para o desenvolvimento da cidade. O plano é elaborado pela administração com a participação da Câmara Municipal e, claro, a Sociedade Civil. A reportagem está aqui. Pode balançar. A reunião contou com a presença de servidores municipais, membros do Legislativo, representantes de instituições de Valadares, o prefeito André Merlo e demais convidados. Uma das propostas do Plano Diretor é assegurar e promover a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento urbano sustentável para a cidade. A cidade de Governador Valadares tem como objetivo revisar o Plano Diretor. O Plano Diretor é uma lei complementar de 2006, deveria ter sido revisada em 2016 e nós estamos fazendo essa revisão, uma vez que a gente tem buscado sempre o desenvolvimento de Governador Valadares. E o desenvolvimento urbanístico faz parte desse crescimento sustentável da nossa cidade. O Plano Diretor determina as políticas públicas e abrange as diretrizes que vão orientar no desenvolvimento da cidade e também na integração da região. De acordo com a Secretaria de Planejamento, os estudos do Plano Diretor de 2023 indicaram cinco eixos. Conforme o Estatuto da Cidade, nós dividimos em cinco eixos, socioeconômico, ambiental, infraestrutura, uso e ocupação do solo e mobilidade. Então, esses cinco eixos tem vários temas, dentro dele é habitação, tem infraestrutura, mobilidade, então tem vários temas que serão debatidos. Então, a gente convida o Governador Valadares, toda a população para participar do Plano Diretor, porque o Plano Diretor é um conjunto de diretrizes para melhorar a vida do cidadão. Durante o encontro, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, falou sobre alguns pontos considerados primordiais. O chefe do Poder Executivo também destacou a importância da revisão do Plano Diretor para a cidade. Bom, o Plano Diretor é uma lei de 2006, onde ela preconiza todo o crescimento da cidade, né? O desenvolvimento territorial da cidade e nós deveríamos ter feito isso com dez anos, ou seja, 2016 deveria ter sido feito. Não foi providenciado naquela época e nós assumimos e então resolvemos fazer uma coisa mais forte, né? Nós, inclusive, contratamos, por exemplo, a empresa urbanística, que é a Joem Lerner, né? Para a gente pegar todos esses dados e agora vamos publicar e iniciar essa revisão do Plano Diretor, que vai ser muito importante para o Governador Valadares. O Plano Diretor deve ser revisto a cada dez anos, segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade. De acordo com o secretário de Planejamento, Jackson Lemos, é importante a participação da população e das empresas em todas as fases para que o Plano Diretor tenha validade legal. A revisão do Plano Diretor é feita em várias etapas. Dentro dessa etapa tem a consulta popular, tem a participação da organização civil organizada. Então, é a participação de todos que transforma o Governador Valadares e a participação de todos que vai fazer um Plano Diretor extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. De acordo com os dados do IBGE, em 2020, o Governador Valadares tinha 281.046 habitantes e uma das vertentes do Plano Diretor é garantir o bem-estar da população. Nós temos a nota que a comunidade valadarense pode participar, dando sugestões, por meio de um formulário de consulta pública, que vai estar disponível no site especial de revisão do Plano Diretor participativo de GV. Tem o endereço, é esse aí, né, Panterinha? Aí é o planodiretor.valadares.umg.gov.br Ah, sempre tem um ou outro que tem uma mente mais privilegiada, né, que tem ideias sensacionais, miraculosas. Por vezes eu recebo aqui sugestões através da rede social. Eu falo, Médicos, mande isso aí para a Prefeitura. Aí, ó, esse é o momento de quem marca as minhas postagens lá e faz sugestão. Então, aí, ó, chegou o momento de abrir a boca e dar ótimas ideias para que o Plano Diretor seja, então, formatado e Governador Valadares siga rumo ao desenvolvimento. A ideia do Plano Diretor é essa, é mostrar o norte, para onde é que nós vamos, para onde é que podemos ir. Planodiretor.valadares.mg.gov.br E a participação é sempre muito boa, a participação da comunidade é sempre muito boa. Ah, tem muitas ideias boas, né, que surgem aí. Está dado um recado.